Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Os bancários decidiram pelo fim da greve em assembleias realizadas nesta última quinta-feira. Com isso, os bancos abriram normalmente nesta sexta-feira, após 31 dias de paralisação. O sindicato dos bancários aceitou a proposta feita pelos bancos, que prevê reajuste salarial de 8%, mais abono de R$ 3.500,00 para 2016, além de acréscimo de 15% no Vale Alimentação e de 10% no Vale Refeição e no Auxílio Cresce Babá. A licença paternidade passa para 20 dias. Sobre os empregos, os bancos se comprometem a criar um centro de realocação e requalificação para trabalhadores que voltam na licença saúde. Para 2017, como forma de precaução, a proposta prevê reajuste de acordo com a inflação, ou INPC, mais 1% de aumento real para salários e todas as verbas. Legenda Adriana Zanotto